Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo, reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca, testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. A Palavra Amiga do Bispo Macedo. Uma forma feita com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos. Sejam a própria bênção na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você estiver, seja a própria bênção. Já pensou? Você ser a própria fonte de bênção, onde quer que você for ou estiver, ali vai jorrar algo divino para outras pessoas. Já pensou? Se esse mundo fosse feito de pessoas sendo a própria bênção, esse mundo seria completamente diferente. Mas no mundo de Deus, é o reino de Deus, o reino dos céus, é assim. Quando a pessoa é de Deus, quando ela é de Deus, então ela é a própria bênção. E onde quer que ela vá, ela abençoa aqueles que ali estiverem. É claro que nesse relacionamento humano nós temos muitos problemas, porque nem todos, nem todos, a maioria não está nem aí para os direitos alheios. Cada um está olhando para a sua, normalmente, para o seu próprio umbigo. Mas quando nós, quando nós somos justos, quando nós fazemos o que é justo, o que é certo, quando nós obedecemos a Palavra de Deus, a Palavra do Senhor Jesus Cristo, então nós nos tornamos a própria bênção. E a Bíblia fala, a Bíblia ensina que Deus ama os justos. Deus ama os justos. Mas como é que eu posso ser justo se eu sou cheio de defeito? É a pergunta. Como é que eu posso ser uma pessoa justa se eu vivo num mundo injusto e sujeito às injustiças? Pois bem, é aí que entra o espírito da justiça, o espírito da fé, o espírito do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ver um testemunho agora dessa moça, cujo pai era um pastor, era um homem de, supostamente um homem de Deus, mas esse homem, todas as vezes que vinha, que chegava da igreja, abusava da sua filha. Imagine o sentimento de mágoa, de rancor, de ódio, que essa menina cresceu com respeito ao seu pai. A história dela é muito interessante, mas com Deus, com o espírito de Deus, tudo é possível. Vamos ver a vida dela, por favor. Vamos assistir. Meu nome é Sara Vital, tenho 39 anos, hoje eu sou designer. Meu sofrimento começou aos 4 anos de idade, né? O sofrimento começou na família. Meu pai, nós, na verdade, eu nasci num berço evangélico. O meu pai, toda vez que, quando ele chegava da igreja, ele me embriagava. E ali aconteciam os abusos. E era um sofrimento muito grande, porque minha mãe, ela não sabia, ela não presenciava. Foram 10 anos de sofrimento, sofrendo abuso, agressões, era espancado pelo meu pai. Então, o meu pai, eu me lembro que ele falava que ele não tinha com a minha mãe, porque o casamento deles não estava bem, ele falava que ia ter comigo. E o sofrimento era muito grande, porque aquilo me acarretou uma depressão tão profunda que eu me cortava com gilete, cortava a perna, barriga, braço. Eu tentei suicídio tomando vários medicamentos misturados. Tentei me matar com faca, já me joguei na frente de ônibus, de carro. Aos 14 anos, quando meu pai saiu de casa, quando ele nos deixou, minha mãe viu ali que nós, os filhos, precisávamos trabalhar para ajudar ela. Foi quando eu comecei a trabalhar em casa de família. Foi quando eu sofri outros abusos. Foram três abusos que eu sofri. Em busca de encontrar a felicidade, a paz, eu procurei um lugar que aparentemente traria a paz que eu precisava, só que na verdade não, porque foi uma casa de encosto. E nesse período desse sofrimento, dos 15 anos, eu estava sendo evangelizada por uma obreira. Sempre me evangelizava, me convidava. Mas por eu ter sofrido abuso do meu pai, que ele fazia tudo isso saindo de dentro de uma igreja evangélica, então aquilo me barrava. Eu falava, não, pra que eu vou na igreja? Ele fazia tudo isso estando dentro da igreja. Ele cantava no coral e colocava gente pra cantar no coral. Como assim? Eu não quero saber de igreja. Eu quero viver, ser feliz, mas sem ter que ir na igreja e sem ter que ir na casa de encosto. Foi quando eu, andando na rua, desesperado, eu tentei suicídio. E quando eu tentei tirar minha própria vida, foi na porta da igreja. E a obreira que sempre me evangelizava, ela estava ali. E aí ela me acolheu e estava tendo uma reunião. Eu me lembro que foi num domingo e eu peguei a reunião das 18 horas. E aí eu entrei, participei da reunião e eu me lembro que estava tendo uma campanha, a campanha da Fogueira Santa. E aí estava tendo um propósito, o pastor estava dando a Bíblia, eu peguei a Bíblia, nem sabia o que era sacrificar, como era. Eu sei que eu peguei. E logicamente eu sacrifiquei, mas ainda carregava dentro de mim a depressão, a mágoa, o ódio, porque eu não havia me perdoado e nem perdoado o meu pai. E eu me lembro que o pastor sempre conversava comigo, Sara, você precisa perdoar, você precisa tomar uma atitude, porque você não pode continuar assim. Você não tem como você nascer de Deus, receber o Espírito Santo, estamos suja por dentro, de ressentimento. Eu me lembro que quando o pastor falou isso comigo, olha, procura seu pai, pede a ele perdão, perdoa. Aquilo me nasceu uma ira contra o pastor. Eu falei, como assim? Eu me recordo que eu fiquei brava com o pastor. Eu falei, como assim? Eu que tenho que pedir perdão para ele, ele que fez, eu que tenho que pedir. E aí quando o pastor explicou para mim o sentido do perdão, a importância do perdão, que ia fazer bem era para mim mesmo, aí eu comecei a liberar perdão e procurei ele. E aí eu liguei para ele e mesmo assim relutando, eu me recordo que na hora eu até tremi segurando um telefone. E quando ele atendeu, que eu falei com ele, pai, estou te ligando para te pedir perdão por tudo que aconteceu. Falei com ele que eu tinha ódio, raiva dele, que eu desejava a morte dele. E eu me lembro que eu já estava naquele conflito ali dentro de mim, no coração meu, eu dizendo não. E ele ainda vai e fala, eu não fiz nada. Eu me lembro que o sentimento do coração falou tão alto que eu peguei e desliguei o telefone. Eu liguei de novo e não dando ouvido às vozes que o diabo usava vindo da boca dele, às vozes de dúvida, de medo, eu liberei o perdão. Eu fiz a minha parte. E ali foi a minha caminhada para uma transformação de vida, começando dentro do meu interior. Foi aí onde eu decidi batizar nas águas. Eu tive o meu encontro com Deus. Foi uma caminhada, uma jornada de luta, perseverança, não desistir. Porque o que eu mais queria, o que eu mais desejava era receber o Espírito Santo. E eu sempre falava com Deus, meu Deus, eu não tenho Espírito Santo. Eu sempre olhava para o pastor, para a esposa. Eu via aquele brilho. Eu falava, eu quero ser assim, quero ser diferente, eu quero ajudar as pessoas. Mas para mim ajudar, eu tenho que ter para passar para elas. E eu não tinha. E eu me lembro como se fosse hoje. Eu me lembro da roupa que eu estava. Eu me lembro do meu cabelo. Eu me lembro do pastor. É algo assim, glorioso. Eu me lembro que a gente estava todo mundo de mão dada. E aí o pastor falou, começa a buscar. Mas todo mundo ali de mãos dadas. E aí eu comecei a buscar, comecei a falar com Deus, meu Deus, o que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma? Se eu não tiver o Espírito Santo, eu não vou permanecer. E eu sei que teve um momento assim, tão forte, foi um gozo. É como se uma chama de fogo tivesse entrado dentro de mim. Parece que eu estava ali sozinha, eu e Deus. É muito glorioso. Só quem recebeu sabe. E foi aquele gozo, aquela sede de ganhar a alma, triplicou. Então eu tinha vida para passar para aquele que estava morto. Então, sem o Espírito Santo, eu falo para todo mundo, olha, sem o Espírito Santo você não permanece. Você tem que buscar um encontro com Deus. Você precisa conquistar? Sim, precisa. Mas, sobretudo, a salvação. O Espírito Santo. Para mim, o Espírito Santo, para mim, se resume em tudo. Ele é vida. Eu não sou nada sem esse, é o Espírito Santo. Eu estou morta. Ele é tudo que eu tenho. A Sara hoje é feliz, abençoada. Para quem tinha depressão e tinha medo de homem, hoje eu sou casada com um homem de Deus, graças a Deus. Para quem não tinha objetivos, hoje eu tenho foco, tenho objetivo. Hoje eu sou determinada. Hoje, graças a Deus, hoje eu estou livre, liberta, transformada, curada. Aos olhos humanos, para a sociedade que nós vivemos, uma sociedade cruel, injusta, egoísta, isso aí é impossível. É impossível acontecer. Como é que um pai, que era oficial dentro de uma igreja evangélica, quando chegava à sua casa, abusava da própria filha, uma criança, desde os quatro anos de idade. Como é que uma criança cresce sendo agredida pelo próprio pai que se dizia de Deus? Realmente isso aí não tem sentido haver uma mudança dentro de uma criança. Ela foi traumatizada e deveria, aos olhos humanos, viver com esse trauma pelo resto da sua vida. Mas, há algo, minha amiga e meu amigo, que Deus quer que você saiba. Ele ama o justo. Ele ama a justiça. Ele ama aqueles que querem a coisa certa. Ele ama aqueles que andam com a vida direita, arrumada. Ele ama. E aqueles que têm sede de justiça, então ele vem e satisfaz. Foi o caso da Sara. A Sara esteve para morrer várias vezes, porque ela tentou o suicídio. E Deus aguardou, porque ele sabia que um dia a Sara iria perdoar o seu pai. Iria fazer uma coisa inusitada. inusitada, mas ela estava disposta a sacrificar o seu eu, o seu orgulho, o perdão, para que ela pudesse receber o espírito de Deus, o espírito do perdão, o espírito da fé, o espírito da vida. E isso Deus quer fazer com você. Ainda ontem eu estava lendo um comentário que a moça disse, ô bispo, eu sou uma pessoa boa, sou fiel a Deus, eu estou sempre na igreja, eu cuido dos meus pais, eu sou uma pessoa que eu não faço mal a ninguém, eu ando de acordo com a palavra de Deus, etc. Mas eu ainda não recebi o Espírito Santo e eu venho buscando há muito tempo e não consegui. Por quê? Ora, minha amiga e meu amigo, não adianta a pessoa achar que ela está certa, que ela é justa, que ela é perfeita, que ela faz tudo certinho, porque a gente sempre peca, a gente sempre comete erros, falhas, pecados. Mas, quando nós reconhecemos esses pecados e os confessamos, Deus também perdoa. Deus perdoa. E, por causa do perdão dele, então, nós recebemos as suas bênçãos. Foi o caso da Sara. Ela fez um esforço enorme para poder perdoar o seu pai. Perdoou. Mas, em compensação, ela hoje é uma nova mulher, uma nova Sara, porque perdoou. Minha amiga, meu amigo, a Bíblia fala, aliás, o próprio Jesus disse, olha que texto maravilhoso. Jesus disse assim, olhai por vós mesmos. Mas isso não é ser egoísta, ô bispo? Não. Quando você precisa perdoar, então, olhe por si. Porque, quando você perdoa, na verdade, você está perdoando primeiro a si mesmo. Você está se libertando de si mesmo, do seu egoísmo, do seu orgulho, seja lá o que for. Jesus disse, olhai por vós mesmos. E, em seguida, ele disse, se e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E, se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti, sete vezes no dia, e sete vezes no dia, vier ter contigo, dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe, disse Jesus, perdoa-lhe. Quando Jesus falou assim, os discípulos, os apóstolos disseram, senhor, aumenta-nos a fé. Porque eles tinham fé para curar os enfermos, para expulsar os demônios, para fazer, digamos assim, a obra de Deus. Mas não para vivenciar o caráter da fé, o caráter de Deus. Aí é que está a diferença. Então, minha amiga, não adianta aquilo que eu faço, mas o que eu sou. Não adianta as minhas justiças, se o meu caráter não está de acordo com elas. Jesus quer libertar você que está me assistindo nesse momento. Está perdida, perdido. Talvez você seja uma Sara da vida. Você esteja tentando o suicídio, porque a vida tem sido amarga para você desde que você nasceu. Mas não há caso perdido para Deus. Se você está assistindo essa programação, saiba que Ele está falando com você. Eu tenho certeza que Deus parou você aí nessa programação para você aprender o caminho da vida, que é o caminho do perdão. Sem perdão, como é que Deus vai salvar alguém? Não tem como. É preciso que nós sejamos perdoados para que Ele nos salve. Porém, para que sejamos perdoados, nós temos que pedir perdão. E se nós pedimos perdão e queremos ser perdoados, nós também temos que perdoar. É um toma lá, dá cá. Não tem jeito. Ah, mas eu não consigo. Não consegue. Você consegue, sim. Claro, todos conseguem. Como é que a Sara conseguiu? Como é que essa moça conseguiu? Você sabe lá que é... Você está em casa, com quatro anos de idade, criança, inocente, pura. O seu pai chega da igreja, com a Bíblia debaixo do braço, deixa a Bíblia lá em cima do armário e vai lá abusar de você, da sua inocência? Sabe lá o que é isso? Você pode imaginar a dor que essa menina sofreu? Você pode imaginar a dor moral, espiritual, e veja que isso veio repercutir na vida dela, porque ela pegou uma depressão, uma vontade de se matar. Ela cortava os pulos, cortava as pernas, barriga, etc., com gilete, porque o sofrimento na alma dela era maior do que o sofrimento na carne. Mas quando ela colocou a palavra de Jesus em prática, quando ela perdoou, então ela foi perdoada. Quando ela perdoou, ela foi liberta. E mais, quando ela perdoou, ela recebeu o Espírito de Deus, o Espírito do perdão. Você vê, ela perdoou antes de receber o Espírito do perdão. Imagine agora, ela tendo o Espírito Santo, que é o Espírito do perdão, como deve ser simples, fácil para ela conviver no dia a dia com esse texto sagrado. Se teu irmão te pecar contra ti sete vezes no dia, disse Jesus, sete vezes vier ter contigo e dizer, eu me arrependo, Jesus disse, perdoa-me. Quando ele disse assim, os discípulos, os discípulos não entenderam. Mas Senhor, então aumenta a nossa fé, aumenta a nossa fé. Sem fé é verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas a fé, a verdadeira fé, que não tem nada a ver com a religiosidade, a fé inteligente perdoa. Porque ela sabe que é perdoando que a gente é perdoado. Graças a Deus. Eu preciso perdoar a quem me ofendeu. Eu preciso orar também pelos inimigos meus. Tenho que aprender a amar a quem me feriu o rosto. Dando em troca ao meu abraço, tanta dor, tanto desgosto. Eu preciso perdoar as pessoas do passado, que me traíram com um beijo. Desmandando o lado amado, que me sangraram o coração. Não disse o lindo dom de Deus, que não negou o seu próprio filho, pra perdoar os negros seus. Me ensina a perdoar, de todo o coração, como o Senhor Jesus, me dando a salvação. Me ensina a perdoar, e assim purificar meu coração. Me ensina a perdoar, de todo o coração, como o Senhor Jesus, me dando a salvação. Me ensina a perdoar, e assim purificar meu coração. Me ensina a perdoar, de todo o coração. A quem me ofendeu, eu preciso orar também pelos inimigos meus. Tenho que aprender a amar a quem me feriu o rosto. Dando em troca ao meu abraço, tanta dor, tanto desgosto. Eu preciso perdoar, eu preciso perdoar. As pessoas do passado, que me traíram com um beijo. Mesmo andando o lado amado, que me sangraram o coração. Não disse o lindo dom de Deus, que não negou o seu próprio filho, pra perdoar, pra perdoar os meus céus. Me ensina a perdoar, de todo o coração, como o Senhor Jesus, me dando a salvação. Me ensina a perdoar, de todo o coração, como o Senhor Jesus, me dando a salvação. Me ensina a perdoar, e assim purificar meu coração. Eu queria, neste momento, orar por você. Especialmente você que está sofrendo, desesperado. Você que se encontra no fundo do fundo do fundo do poço. Deus se encontra aí com você que está sofrendo, gemendo. Você que está aí se sentindo a pior das criaturas. Você está aí bebendo, você está aí usando drogas, você perdeu o seu casamento. Você está pensando, não tem mais sentido na minha vida. Se meu marido me deixou por outra mulher, não faz mais sentido eu viver. Está sendo assim a sua vida? Você quer parar essa dor sem precisar tirar a sua vida? Nós vamos mostrar pra você. Não é preciso tirar a sua vida pra tirar esta dor que você está sofrendo. E é assim que vidas estão sendo salvas diariamente em todo o mundo. Quando eu estava ali pra tentar o suicídio, aí eu liguei a televisão. Era o programa da igreja. E aí o pastor do lado de lá, ele falou assim, Ei, você está tentando se matar. Não faz isso não. Ele falou assim, eu vou mostrar pra você que o teu caminho tem jeito. E naquela manhã, aquela madrugada, que era de madrugada, eu orei junto com o pastor. Senti, depois da oração, eu senti que saiu um peso. Eu falei, aconteceu alguma coisa. Agora imagine se essa programação não existisse. Só existe um motivo para esses veículos de comunicação permanecerem 24 horas por dia levando vida, paz e socorro aos aflitos e desesperados. A sua contribuição. É por essas antenas que alcançamos os lares dessas pessoas que necessitam da sua ajuda. Desde a época de Jesus, ele já sabia que sobre o telhado o alcance de pessoas era bem maior. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz. E o que escutais ao ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Seja livre aqui onde você está. Seja livre desse pranto. Seja curado da sua infelidade. Desse espírito de opressão, de desespero. Seja um proclamador do telhado e ajude você também a chegarmos àqueles que não sabem mais o que fazer. Você pode doar através do site universal.org.doar Pelo aplicativo do seu banco Ou transferência bancária para uma dessas contas Pelo Pix, usando a chave doar.universal.org Pelo aplicativo da Universal que você pode baixar no seu smartphone ou tablet Por SMS, enviando a palavra doar e o valor numérico em reais para o número 28453 Todas essas informações estão no site universal.org.doar Nascido no Rio de Janeiro, Silvio Enes, subcomandante da Marinha Ironicamente quase naufragou Quando a miséria e os problemas familiares embarcaram em sua vida Chegou num ponto que se abria a geladeira só tinha água Eu lembro diversas vezes que a minha mãe preparava comida Aí você só tinha o ovo Depois veio ter a luz cortada Então os anos se passaram Nós vivemos muitos anos nessa condição Eu lembro que eu cheguei a um momento de olhar em volta E concluí que Deus não existia Às vezes iam falar comigo Ah, Deus... Não, Deus é o dinheiro Porque o dinheiro paga a conta O dinheiro não deixa a luz ser cortada E nós vivemos com a luz cortada Entendeu? Minha mãe lá faz as orações dela O outro faz... E nada muda Entendeu? A gente vive uma miséria A gente vive algo que Deus não está aqui Entendeu? Então era essa situação que a gente vivia Então o que aconteceu? Quando... Quando... Passado muito tempo nesse sofrimento, né? A minha mãe começou a ouvir as programações da Igreja Universal E na época ela buscava por mim Minha buscando por mim Entendeu? E começou a nascer dentro de mim uma curiosidade Aí eu sentei Eu lembro que eu sentei numa poltrona mais lá pra trás, né? E teve uma palavra que o pastor falou E que se encaixou Tudo que eu disse lá atrás Que as pessoas viviam aquele procedimento religioso E a situação não mudava Que era uma coisa que eu não via aquelas pessoas fazerem Ele disse o seguinte Ele pegou a Bíblia, levantou a Bíblia E falou o seguinte Se você ler Uma palavra daqui E você viver essa palavra A sua vida vai mudar Aquilo ali pra mim Foi libertador Então eu lembro Das primeiras palavras que eu li Diziam o seguinte assim Invoca-me no dia da tua angústia Que eu te responderei E tu me glorificarás Então eu passei a viver aquilo ali Eu botava Passei Falava com Deus Não sei como é que fala Mas botava o joelho no chão E falava com Deus Entendeu? Ó, o senhor tá dizendo pra eu te invocar Agora eu tô te invocando Então foi assim Que eu comecei A sair do A deixar de ser ateu Entendeu? Porque Ali A Bíblia ali tava um manual De como é que eu poderia fazer Deus Chegar De fazer eu chegar até Deus E Deus chegar até a minha vida Entendeu? Então é Foi isso que eu Comecei a viver Eu lembro que eu falei pra Deus Meu Deus É Eu preciso do teu espírito Porque Pra te ser sincero Meu pai Eu não confio em mim Eu posso te trair Eu posso trair as pessoas Que tão à minha volta Eu não confio em mim O senhor tem que descer em mim Aqui agora Seu espírito tem que entrar em mim Aqui agora Pra me dar força Pra me dar certeza Pra eu continuar em frente Eu não senti nada Só tive uma coisa Certeza Certeza Dali em diante Eu sabia que tava Deus tava ali dentro de mim E tava comigo Entendeu? Certeza Eu não sentia emoção Entendeu? Ali já era outra Era outro Silvio Entendeu? Já era um Silvio Que não se dobrava Pra as circunstâncias Mas enfrentavam as circunstâncias Aí Na época eu passei Pra duas faculdades Passei pro FRJ Aqui no Rio de Janeiro Que era A Universidade Federal Daqui Engenharia Civil Fui quinto colocado De Engenharia Civil Então a partir dessa faculdade Na Marinha Hoje eu sou Imediato em uma plataforma de petróleo Pra quem não sabe o que é imediato Imediato é O termo técnico Pra um subcomandante Hoje eu sou casado Também foi outro resultado De sacrifício Nós moramos num apartamento Que fica ali na beirada da praia Num bairro de alto padrão Em Niterói Tudo que foi determinado Aconteceu E aconteceu ainda mais Muito além Daquilo que nós Pensamos e imaginamos Com relação a crises Crises que vieram Eu sou do petróleo Então lá em 2015 Teve crise Iniciou-se crise Entendeu? Então nessas crises Deus nos sustentou Nós vimos a crise Face a face Face a face O altar hoje pra mim Ele é a segurança Ele é a minha segurança Pra alguém que navega É o meu porto seguro É uma oportunidade de mudança Mudança de vida total Mudança de comportamento Mudança no caráter Mudança na vida sentimental É a oportunidade De você ter A segurança Que você quer É a oportunidade De estabelecer Aquilo que você quer E de revolucionar A sua vida Uma palavra De um poder extraordinário Que envolve algo Extremamente importante E nasceu Para fazer uma conexão Entre o ser humano E Deus O voto É muito mais Que uma promessa Feita a homens O voto é sagrado Isso pode ser feito Exclusivamente Com o altíssimo Não envolve dinheiro Ou bens materiais Voto É o empenho Da nossa palavra Tudo começou em Betel Da necessidade urgente De um homem Sem paz Sem pão Sem um teto Que no momento Mais difícil De sua vida Decidiu empenhar A única coisa Que tinha A sua palavra Para com Deus Jacó sabia Que neste pacto Tinha a chance De mudar A sua vida E dali pra frente Pôde conhecer A grandeza Do Todo-Poderoso Que em tudo O abençoou Exatamente Como aquilo Que ele havia pedido Não importa Quem você é Onde esteja Ou a sua situação O voto É para pessoas Que como Jacó Estão dispostas A empenhar A sua palavra Com Deus Fazendo dele O primeiro Em suas vidas Quando um homem Fizer voto Ao Senhor Ou fizer juramento Ligando a sua alma Com obrigação Não violará A sua palavra Segundo tudo Que saiu Da sua boca Fará Pois é Eu queria que você Soubesse Acredito que você Já saiba Mas Eu vou repetir Porque Vale a pena Você Lembrar Deus A única A única Comunicação Entre nós E Deus É a fé Mas a fé Inteligente A fé na palavra De Deus A fé racional Então Quando Deus Nos dá Essa fé Na sua palavra Nas suas promessas Ele nos dá O seu poder Para realizações E o que mais Deus quer Que nós Tenhamos Nessa vida É a sua Plenitude A sua presença O seu espírito Porque o que Que adianta A pessoa Ter o mundo Aos seus pés Ter autoridade Aos seus pés Se ela não tem O espírito De Deus Se ela não tem O espírito De Deus Ela é fraca Ela é débil Ela vive com medo Ela vive com dúvida Ela tem medo Dos seus auxiliares Ela tem medo Daqueles que estão Ao seu redor Ela vive Intranquila Por quê? Porque a natureza Humana É assim Nós nascemos Com uma natureza Definhada Uma natureza Frágil Fraca Sujeita Às circunstâncias Então não adianta O dinheiro O poder Não adianta O mundo inteiro A sabedoria Do mundo Não importa Porque A natureza Humana Sempre será Frágil Sempre será Débil Ao ponto De Achar Que um Que um Pernilongo É um peso Nas suas costas Ó minha amiga Meu amigo Quando a pessoa Recebe o Espírito Santo Lá se vão Seus traumas Seus complexos Lá se vão Suas fraquezas Suas dúvidas Seus medos Lá se vão Suas depressões Vai tudo embora Mas aí O que que acontece? Normalmente As pessoas Dizem assim Não, mas eu quero dinheiro Porque se eu tiver dinheiro Eu vou ter poder Eu vou ter isso Eu vou ter aquilo Enfim Eu vou resolver Os meus problemas Se fosse assim Os que tem dinheiro Não teriam problemas Não é verdade? Então minha amiga Primeiro Receba o Espírito Santo Essa fogueira santa Bem disse O rapaz Quando a gente Recebe o Espírito De Deus A gente Passa A ter uma força Sobrenatural Para adquirir Tudo aquilo Tudo aquilo Que Deus Tem prometido Mas antes De nós Adquirirmos O que Ele Tem prometido Primeiro Nós temos Que receber O Espírito Dele Você entrou No Espírito Você entrou No Espírito De Deus Você entrou No Reino De Deus E você Você tem o direito A tudo Que tem o Reino De Deus Através De a fé É isso Que faz A diferença Na vida Dos que Colocam A palavra De Deus Em prática Na sua vida Graças a Deus Meu nome é Alexandra Valente Eu odiava A Igreja Universal Odiava O Bispo Pastedo Odiava Os pastores Achavam Que todos Eram ladrões Ele era Um enganador Um char... Vamos dizer assim Ele roubava mesmo Eu odiava ele Ele roubava O povo Ele era um ladrão Assim que eu pensava Como todo mundo falava Que ele não prestava mesmo Que ele dava golpe Em todo mundo Queria só o dinheiro Do povo Eu assistia na mídia Eu via Aquele quadro Aquelas montes de sacolas Que era o pedido do povo Mas eu achava Que era dinheiro E eu ficava indignada Eu falava assim Nossa, como é que pode Esses pastores roubaram O dinheiro do povo Das pessoas que trabalham Tudo Eu ficava indignada Com aquilo Aí a raiva Lógico Você fica vacinada Com aquilo lá Essa parte que me marcou Que eu via Aquele monte de saco Achando que era Dinheiro E aí que acontece Vídeos também Que apareciam As pessoas falavam Mas eu ficava indignada Com certeza Não aceitava Falava assim Nunca que eu vou pesar Nessa igreja Nunca E as pessoas cada vez Falando mais Você fica criando Mais raiva Mais ódio E mesmo alimentando Essa raiva Esse ódio que eu tinha Que eu não queria De jeito nenhum Era um orgulho Porque a gente não quer Imagina que na nossa cabeça A gente acha Que o bispo não presta E que era um monte De gente que roubar Como que você vai Confiar E num lugar Desse Sabendo que todos eles roubavam Então Eu vou fazer o que lá Mas mesmo com tanto preconceito Com tanta resistência Eu acabei chegando Na igreja universal E graças a Deus Porque Eu tinha uma depressão Muito profunda A minha vida pessoal Não dava nada certo E eu tinha uma tristeza profunda Que eu chorava Todos os dias Todos os dias Todos os dias E havia um mal Na cabeça Hoje eu entendo Que era o mal Ficava na nossa mente Falando Olha Não tem mais jeito Pra você Não tem mais saída Você tem que se matar E eu pensava Várias vezes Em tomar remédio Pensava várias vezes Em me suicidar Mas eu não tinha coragem E foi assim Que eu cheguei Na igreja universal Eu fiquei resistindo Tudo isso Tipo assim Com esses pensamentos Com esses conflitos E a minha avó Que com certeza Ela orava por mim Aí foi quando Eu pisei na igreja universal Aí que tudo mudou A minha avó Me convidava Aí um dia Eu fui até lá Eu fui mais Pra buscar a minha avó Mas eu já tinha ido lá Já tive um contato Já vi que não era tão assim Mas eu fui com todos Os preconceitos E receios possíveis E quando eu cheguei lá Com certeza Com todos aqueles preconceitos Que eu tinha da igreja Do bispo Macedo Tudo Eu vi que algo Tinha algo diferente lá Realmente E que mexeu comigo A palavra do pastor A pregação A busca A oração Vê que tudo era diferente Nunca tinha visto aquilo Porque quando a gente vem De fora A gente vem com um monte De coisas Até mesmo De outras religiões Tudo Que a gente pensa Que é uma coisa E a igreja universal É tudo diferente É algo que mexe Com a pessoa mesmo Você sai de lá Diferente Então isso que aconteceu comigo Quando eu pisei os pés lá Já vi que houve uma mudança Já vi que houve uma melhora Uma paz Porque eu tinha esse vazio Eu tinha essa depressão Aí eu senti Aí eu vi que isso Já teve uma melhora Aí eu pensei assim Bom Imagina se eu ficar indo Aí eu comecei a frequentar Foi quando fui descobrindo As respostas Para as minhas perguntas Porque eu tinha muitas A gente sempre tem um monte De incógnitas na nossa cabeça Então eu comecei a ver aquilo Aí conforme eu fui indo Deus foi trabalhando E aí eu vi O poder de Deus agindo E aí aquela depressão Foi saindo Aquele vazio foi acabando Aí conforme eu vindo Vindo nas reuniões Aí eu fui liberta E Deus foi trabalhando E eu vi falar sobre o Espírito Santo Aí eu falei assim Não, eu preciso ter o Espírito Santo Porque todos falam que Ele é tudo E eu preciso ter essa força Eu preciso ter esse tudo Eu preciso ter isso dentro de mim Aí eu tive essa necessidade De estar buscando Aí eu comecei a buscar Comecei a falar com Deus A buscar Ir nas reuniões Fazer propósitos E aí um dia aconteceu Aconteceu esse encontro Que não dá para esquecer Foi maravilhoso Um dia que tudo mudou Sabe assim A sua mente muda A visão muda das coisas Eu era a mesma pessoa Aqui Do jeito que eu estou Mas a minha visão Dentro de mim Era diferente Era como se fosse uma outra pessoa Eu aprendi a ter uma fé inteligente Que nem o Bispo Macedo fala A gente tem que pensar Então por isso que essas notícias falsas A gente cai nessas notícias Porque a gente não pensa Porque se você pensar E analisar Você não vai ouvir as notícias falsas Porque você vai reassocinar Entendeu? Porque a gente pensa Entendeu? E a Igreja Universal ensina isso para a gente Ensina a ter essa fé A fé que faz a gente pensar A fé que faz a gente ter Tirar o poder de Deus Na nossa vida Então aqui você conquista tudo Tudo você pode Como na palavra de Deus fala Porque a Igreja Universal Ensinou isso para a gente Ela ensinou ter essa fé E hoje Tudo que eu aprendi Tudo Foi na Igreja Universal Através do encontro com Deus Do Espírito Santo Eu tenho uma família transformada A minha vida hoje É totalmente diferente Nunca imaginei Que eu ia chegar onde eu cheguei Entendeu? Os meus filhos Vão todos Estão na fé O meu marido também Está na fé Hoje eu também A gente sempre unido A família sempre juntas A minha vida profissional também Está completa Hoje eu sou formada Eu sou engenheira Sempre tive esse objetivo De me formar De ter uma profissão E hoje eu estou resolvida Na profissão E hoje eu sou completa Hoje eu sou feliz E o mais importante Que eu tenho é a paz Que eu busquei A paz que eu sempre busquei A alegria que eu nunca tive E hoje eu tenho essa alegria Hoje eu tenho essa paz Que o Espírito Santo me dá Você que está aí Tem preconceito contra a Igreja Universal Contra o Bispo Macedo Que ainda tem esses pensamentos Que a Igreja rouba A Igreja O Bispo é charlatão Que ainda tem esses preconceitos Vem conhecer o trabalho, gente Vocês vão ver que é tudo falso mesmo As notícias são falsas Vocês estão sofrendo Às vezes a pessoa está gemendo Está na depressão Que nem eu tive um dia Que tudo para mim era perdido Não tinha saído Eu não via saída para nada Gemi E por causa dessas notícias falsas Eu acabei atrasando O plano de Deus Para a minha vida Entendeu? Então eu falo para vocês Dá uma chance Vem conhecer o trabalho Antes de qualquer coisa Tira esses preconceitos Não ouve Porque às vezes a gente Tudo que a gente pensa que é Às vezes não é Entendeu? Não é Então eu aconselho a você Vem conhecer Dá uma chance para você Tudo que o ser humano É capaz de fazer hoje É fruto do que aprendeu Lá atrás Fomos instruídos E formados Apenas com palavras Nada além de palavras Se conhecimentos humanos São capazes de nos beneficiar Na vida Imagine o que a palavra de Deus É capaz de realizar Se aplicarmos No nosso dia a dia Muitos têm uma Bíblia em casa Até leem Mas a maioria Tem dificuldade De compreender O contexto Dos ensinamentos bíblicos Possuem uma arma poderosa Mas não sabem Como usá-la A Escola da Fé Inteligente É para você que tem interesse Em aprender sobre a palavra de Deus E extrair na prática Ensinamentos que mudarão sua vida Comportamento e atitudes Nesta quarta-feira Traga sua Bíblia Para o estudo da fé Às 10, 15 e às 20 horas No Templo de Salomão Avenida Celso Garcia 605 Brás E em todas as igrejas Universal do Reino de Deus Nesta quarta-feira Às 8 da noite Um recado especial Para que você Tenha consciência Da raiz Dos seus problemas Para que você possa Atacá-la E então Destruir Desconstruir O mal Que começou na sua vida Agora nós vamos falar com Deus Em seu favor Vamos conversar com Ele Porque Quando há fé Há comunhão Há comunicação Com Deus Não é? Quando há fé Há comunicação Com Deus Porque Ele é o Criador É o Autor E Consumador Da fé Vamos falar com Ele Eleva os meus olhos Para os montes De onde me virá O socorro O meu socorro Vem do meu Senhor Que criou os céus E a terra Não deixará que o teu pé vacile O Senhor é quem te guarda Não dormirá o guarda de Israel Pois Ele é o teu socorro O Senhor é quem me Eu soube o teu